Olha só quem tá aqui, é o cachaceiro e ladrão Dá uma de vítima, mas roubou toda a nação Aí Luiz Inácio, cadê o dinheiro do povão? Cala a boca capitão, cadê a melhora do Brasil Dá uma de inteligente, mas sabe que é imbecil Aprenda a respeitar o povo e deixe de ser infantil Ah, 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 o baço de cachaça deve estar alucinado Fala que vai ser eleito de você, o povo tá cansado Herói, é o Bolsonaro, o Lulinha não enche o saco, tá ok? Fica quieto, Bolsonaro, se eu pode ter endoidado É melhor você desistir da sua cara, o povo tá enjoado Deixa com o Lulinha que eu já tô aí preparado Batalha de repente entre Lula e Bolsonaro no canal Joesley e Jesus Tamo junto!